MIMI Chamam-me Mimi. Os policias estão sempre a embirrar comigo. Porque julgam que eu sou menor. Pareço mais nova do que sou. Que idade me dá? Não sei. 23, 24 anos. Mais. As senhoras nunca devem dizer a idade. Tenho vergonha. Não sei porquê, não sou capaz. Tenho vergonha. O senhor foi muito bom a me acompanhar e dizer que era meu tio. Ainda não tem idade para ser meu tio. Tenho idade para ser tio de toda a gente. A idade não conta. O que conta são os sentimentos das pessoas. Tenho mais idade do que sentimentos. É a minha maneira de ser idoso. Dá-me licença que lhe ofereça um copo? Só beba as refeições. Em tudo o mais sou um abstemio impenitente. Mas brindo para lhe fazer companhia. Então não. Outro igual. Sabe que eu conheço? Não costumo vir muito por aqui. Mas a sua cara também não me é estranha. Vejo sempre na rua ou na leitaria? Reparei porque andassemos sozinho. Nunca falo com ninguém. Falo. Mas ninguém dá por isso. É. Sempre sério. De cabeça abaixo. No chão é que se encontra tudo. E não tenho vida para olhar para cima. A circulação da luz perturba-me. Vivemos na mesma casa. Ah. Realmente não vejo ninguém. Não diga nada da minha vida, agora que já sabe. Lá em casa. A senhora nem sonha. Sou um túmulo. Tenho confiança. Não sei porquê, mas o senhor inspira-me confiança. Eu? Por mim não tenho nada a recear. Mas se fosse assim não confiava tanto. Está cheio de malandragem. Isso é verdade, mas o que é que se há de fazer? Estou cheia de sono. Estive um dia muito mal. O Laurindo, o meu homem, como é... como é do conhecimento do senhor João... Trata-me por João. Está bem. Vamos ver o que é que está. O Laurindo, como é do conhecimento do João, foi de cana. Dizem que inocente. Inocente aquele? Não digo que, como toda a gente, não tenha as suas coisas boas, mas a inocência é a coisa que nunca deve ter tido. E agora, senhoras e senhores, a grande ação erótica. Zara, a striptiça egípcia, escovará os dentes de um crocodilo do Nilo com um zinco deste dupe de pasta identífica. E aí fica. E aí fica. Não. Não me tenha em pé. Quem não aparece, esquece-se. É melhor eu acompanhá-la. Até vamos para as mesmas bandas. Dormimos debaixo do mesmo teto. Eu gostava. A senhora é muito humana. Mas não podemos entrar juntos. E jura pelas alminhas que nada de coiso? Eu juro que nada de coiso. De ti rose, de ti gala, e assim. E assim.